A Paixão 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 Toda vida mudou, 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 não sei a minha voz, nada é bom. Toda a gente é a minha noite, vem aceitar, se o céu derrubou, não sei a minha voz, não sei a minha voz. Não sei a minha voz, não sei a minha voz, não sei a minha voz, não sei a minha voz. Eu sou o meu mano, vamos lá telefone, euencing o meupsy, eu consigo. Olha agora, caca nuca, pra caramba com isso. Isso tá�ficantinho, tu não viu? E o amor só não vê E você não sabe Você virou O final da boca Você não aceita O sujeito de amor No seu lado Ajudando a lá Precisa perseguir Assim como eu vou E você só vou Ajudando a lá Precisa pelo sol Ajudando a lá 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 Amém. Amém.